Aqui é o Jorge sempre trazendo tudo o que acontece no Vasco para vocês. Vamos para a notícia. Após gastar em contratações, o Vasco colhe os resultados com grandes atuações de seus novos reforços. Em sua primeira janela de transferências completa como SAF, o Vasco da Gama reformulou seu elenco. Após campanha turbulenta na Série B do ano passado, foi vista a necessidade de trazer novos nomes para integrar a equipe Cruz Maltina e a 777 Partners abriu o Bolsar para começar um novo time do zero, gastando cerca de 110 milhões de reais até o momento. O Vasco já contratou 11 jogadores para a atual temporada. Desses 11, alguns estão se destacando muito nesse início de jornada com a camisa do clube. Segue abaixo uma lista com quatro nomes que vêm obtendo grande desempenho nesse começo de temporada. 1 – Léo O zagueiro chegou muito contestado do seu ex-clube, o São Paulo. Mas respondendo às críticas, Léo vem sendo um dos principais jogadores do Vasco no ano. O zagueiro vem se destacando pela sua ótima qualidade com a bola nos pés, qualificando a saída de bola da equipe, além de demonstrar grande capacidade de liderança, inclusive se tornando o capitão do Vasco. 2 – Pumita Rodrigues Por ser um jogador de seleção e selecionável para a Copa do Mundo, o lateral chegou com grande expectativa no Vasco e vem correspondendo. O uruguaio já marcou dois gols com a camisa cruzmaltina, incluindo deste último domingo, onde decidiu o clássico entre Vasco x Flamengo com um chute espetacular de fora da área. 3 – Léo Jardim O goleiro chegou para competir com Ivan por uma vaga na meta vascaína, mas não vem dando chances ao concorrente. Léo Jardim vem demonstrado segurança desde que chegou e se consolidou como goleiro titular do Vasco, inclusive, sendo um dos melhores em campo na partida contra o Flamengo. 4 – Pedro Raul Mesmo com uma quantidade considerável de gols perdidos nesse início de ano, Pedro Raul vem sendo extremamente importante para o esquema da equipe. Em oito jogos oficiais pelo Vasco no ano, o centroavante já marcou cinco gols e vem apresentando um nível de contribuição ao time muito grande, com seus pivos letais e atraindo a marcação da defesa adversária. Ei, torcedor, se inscreva no canal para receber os melhores vídeos sobre o Vasco todos os dias. Logo logo eu volto trazendo mais notícias em primeira mão.